Música Você vendo aí a confirmação das substituições, a equipe do Maringá, Sheldon foi embora, vem para o jogo Gui Salles, dúvida 19. Música Aconteceu, eu estou muito feliz, eu não esperava, até tinha contado até o final do ano, queria fazer um bom, e todo jogador sempre esperava uma inovação, a minha chegou e agora eu vou dar tudo pelo Maringá. Música Quando eu entrei, eu, primeiramente eu nem pensei em, pô, estou estreando como profissional, eu já queria entrar e ajudar o time, mas depois que acabou o jogo eu falei, caramba, eu estrelhei, aí eu comecei a chorar, eu não sabia se chorava, se dava risada, quando eu cheguei em casa, minha mãe, e eu não aguentei, eu comecei a chorar muito, aí eu, muito feliz, não tinha nem o que falar. Bate lá na frente, na ponta direita do ataque do Maringá, Luzenrique foi empurrado, está no detalhe aí, na imagem da TV Lec, a falta cometida em cima do lateral da esquerda. Música Tem que agradecer muito ao Maringá, que está me dando essa oportunidade, então enquanto eu estiver aqui, eu sempre vou ficar focado e chegar a todos os objetivos. Ah, o Guilherme é um atleta que tem um jogo aéreo muito bom, ele consegue fazer um bom pivô, consegue, não é um velocista, mas consegue gerar velocidade nos seus ataques, né, e tem facilidade com a bola para fazer gol, né, que parece fácil, mas o fator mais difícil é conseguir botar essa bola para dentro, e ele tem uma facilidade com as duas pernas. Então é um jogador que está começando, está no início do processo, mas promete bastante para o Maringá Futebol Clube. Maringá até quando agora? Música 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 Música